Apoio cultural, oral sim, sua referência em implantes dentários, Alcoa. Apoio cultural, oral sim, sua referência em implantes dentários, Alcoa. Apoio cultural, oral sim, sua referência em implantes dentários, Alcoa. Apoio cultural, oral sim, sua referência em implantes dentários, Alcoa. E falar em WhatsApp, hoje eu estou interagindo com o pessoal aqui em tempo real, só de falar já começou a chegar mensagem uma atrás da outra. E é disso que a gente gosta, é desse contato com vocês da Zona Sul, com vocês da Zona Leste, da Zona Oeste, do centro da cidade, das fazendas também. Quero abraçar aqui meu grande amigo Leandro Albino, esse grande irmão também acompanhando a TV Plan, Rogério, estive na sertaneja essa semana. Estou de celular novo da sertaneja, esse é o famoso merchandising, estou de celular novo aqui ainda da sertaneja. Vem comigo tropa de elite que tem muito destaque no programa de hoje, gente. Lembra daquele caso de Puyuna? Na verdade foi em Puyuna, Caldas, aquele caso do pesqueiro, ali em Santa Rita de Caldas, para ser mais preciso. Lembra que o casal foi baleado, o rapaz morreu, a polícia já prendeu o suspeito, o suspeito já foi preso e o bicho vai pegar para o lado dele. Caso ele seja condenado aí, certamente vai pegar uma pena pesada por esse delito. Lembra que nós mostramos na semana passada uma loja de departamentos aqui no centro da cidade? Que um rapaz, junto de uma moça, eles entraram na loja, a moça vai, põe a mão no ombro do rapaz, de repente ela sai de perto do balcão. Tinha um balcão assim na frente deles, lá vários notebooks. O rapaz, ele não sei com que habilidade, porque o cidadão quando ele é cara de pau, o cidadão quando ele é malandro, quando ele é bandido, ele faz na cara de pau. Uma loja lotada, essas lojas geralmente, o que eles deixam? Eles deixam uns cabos de aço, né? Para prender ali os equipamentos, celular, notebook no caso. Ele teve as manhas de cortar o cabo de aço e de levar o notebook embora. A polícia já pegou esse também. A polícia, apareceu a carinha dele aqui no plantão. Nós mostramos o rostinho dele aqui no plantão e a polícia já chegou até o suspeito. E daqui a pouco nós vamos trazer mais histórias, hein? Vamos trazer mais histórias para vocês. Ô gente, teve também um caso triste, um homicídio em Andradas, no mês passado. A polícia também já tem novidades com relação a esse caso. A polícia civil, extremamente competente de Poços de Caldas de Andradas da região, trabalhando em prol da comunidade. Não é isso? Os destaques também com ele. Repórter Lice Felipe Galo, boa noite. O que você conta para essa quinta-feira calorenta aqui em Poços de Caldas? Homem furta notebook de consultório de psicologia na área central de Poços de Caldas. Um sofá foi abandonado na rua Marechal Deodoro, bem no centro de Poços de Caldas. E um morador em situação de rua aproveitou para dormir. E ainda, vacina pentavalente vai voltar a ser oferecida nos postos de saúde de Poços de Caldas a partir da próxima segunda-feira, dia 20. Tudo isso e muito mais, hoje no Plantão 47. Viu só, gente? Quanta coisa, hein? Quanta coisa para a gente contar. Está aqui os destaques do Plantão para você. Está chegando agora? Manda sua mensagem que eu quero interagir com vocês, hein? O primeiro recado da noite vem da Unitax. Pop Unitax. Você já baixou o aplicativo? Você está sabendo da campanha do Plantão? Ainda não? Olha só quem pediu o Pop Unitax. Ficou esperando. Olha aí, ó. Agora vamos pedir o Pop Unitax. Já ficou até colorida a cena, percebeu? A cena já está até colorida, porque a Pop Unitax é o aplicativo de plantão. Corridas a partir de R$ 5,99. Carros confortabilíssimos. Carros confortabilíssimos, com ar-condicionado, motoristas experientes. A Unitax tem mais de 17 anos de história aqui em Poços de Caldas. Olha só a frota que bacana, hein? Motoristas legalizados. Você paga no cartão de crédito. Paga também no cartão de débito. Gente, detalhe, hein? As 40 primeiras pessoas que baixaram o aplicativo Pop Unitax ganham R$ 10,00 em qualquer corrida. R$ 10,00 de desconto em qualquer corrida. É só você ir até o aplicativo, tá? Pode falar em nome do Paulo Marcelo lá. Baixa. Tem o cupom de desconto de R$ 10,00. Esse número aí, gente, o 3713-5690, é pra você, tá? E é o WhatsApp. É um telefone fixo, mas ele também é aquele WhatsApp comercial. Então, ele pode dar um olho no WhatsApp também, tá bom? Lembrando, pode voltar comigo. Central de atendimento e monitoramento 24 horas. A Pop Unitax não te deixa na mão. Eu começo falando dos ninfetinhos do crime. Essa molecada tem dado um trabalho danado aqui em Poços de Caldas. A primeira história de hoje vem, infelizmente, de um garoto, de um adolescente de 15 anos de idade. É mais um caso, é mais uma apreensão pela polícia militar. E aí fica tenso, né, gente? Porque essa moçada, eles fazem o corre durante o dia. Eles vão pra um lado, vão pro outro e acabam caindo nas mãos da polícia. Eu gostaria de lembrar aqui no plantão que há pouco tempo atrás, né, saiu uma condenação aí, né, por uma quadrilha, né, que era aí, né, investigada por tráfico de drogas. Quando, né, esse pessoal emprega esses garotos, né, é enquadrado como aliciamento de menores e também até mesmo, dependendo ali, né, da acusação, da denúncia, até mesmo trabalho escravo de menor de idade. Então, é, isso é uma, pega uma pena pesadíssima. Agora, o que mais me preocupa é a quantidade de garotos envolvidos no esquema das drogas aqui em Poços de Caldas. E aí você fala, ó Paulo, mas você conta muitas histórias aí de alguns bairros só da cidade. Nada disso, pessoal. As histórias, elas têm se repetido em todos os pontos da cidade. Viu? Em todos os pontos da cidade. Ela, infelizmente, né, atinge todas as classes sociais. Tráfico de drogas, pelo que nós mostramos aqui nos últimos tempos, ele acontece nos quatro cantos da cidade, em bairros de classe média, classe média alta, né, nas periferias também, é muito comum. Enfim, tá espalhado pra tudo quanto é canto. O garoto de 15 anos foi apreendido pela polícia militar, né, é sempre aquela suspeita de tráfico de drogas, aquele corre do dia a dia e é importantíssimo, antes de mais nada, a presença, né, da polícia militar. Nesse caso, vem lá da Coab, da minha linda Zona Sul, gente. O bicho pegou por lá, né, olha só, na rua Álvaro Quinteiro Júnior. Ele foi abordado e com ele, três reais em dinheiro e cinco buchas de maconha. Cinco buchas de maconha com um garoto de 15 anos de idade. Ele foi apreendido, foi encaminhado pra delegacia, juntamente, né, com um acompanhante aí, porque o menor tem que ter uma pessoa, o maior ali, um responsável pra acompanhá-lo até, né, a ocorrência. Agora, fica aquela questão. Quem ligou, prestou um grande serviço pra comunidade. Quem ligou, prestou um grande serviço pra comunidade. Você pode denunciar através do 190 e também através do 181, que é extremamente importante, telefone unificado entre polícia militar e também a polícia civil. E teve também, gente, olha só, a foto de um motel. Gente, a gente tá tentando sair aí pra ir no motel mais, né? Só que esse caso aí foi de uma funcionária do motel. O que aconteceu, gente? O jovem de 24 anos, ele é suspeito de ter furtado uma carteira, essa carteira aí, um celular, com os documentos e mais 150 reais em dinheiro dessa funcionária desse motel na Zona Leste. A vítima de 42 anos relatou que deixou a bolsa dela na sala, nem que fica os pertences dos funcionários. O suspeito teria, né, pernoitado no motel. Ele aproveitou a ausência da vítima pra furtar a carteira e, em seguida, ele cascou, foi no gabirobar, né, gente? Só que teve um detalhe. Pode até voltar comigo aqui a imagem. Essa história aí, ela tem uma curiosidade, porque pra pernoitar, ele teve que deixar o documento de identidade dele. Eu não sei se ele esqueceu ou não. Fato é que ele era o suspeito. Certamente tem sistema de monitoramento nesse motel. E aí, puxaram lá, viram o rapaz indo embora. Pegaram o documento. Através do documento, a polícia localizou o endereço. E aí, a história muda de figura, né? Mas tem que tomar cuidado, né, gente? Você vê que tem bandido em tudo quanto é lado. Vamos lá pro armazém em pó e gourmet? Você que quer dar aquela recheada na sua cozinha, merece um item do armazém em pó e gourmet. Gente, produtos deliciosos, viu? É, o armazém em pó e gourmet, gente, tá lá na minha linda Jardim Amarilis. Ali, a hortência, amarilis, é tudo junto. Produtos a granel. Altíssima qualidade, gente. Altíssima qualidade. Cervejas, azeites importados. Olha só que delícia, gente. Tudo isso você encontra no armazém em pó e gourmet. Ah, só pra lembrar, hein? Denilson pediu pra avisar a vocês, plantonistas, que o setor de carnes importadas está demais da conta. Conheça mais pelo facebook.com barra armazém em pó e gourmet 3713-4491. O Facebook dele está sempre atualizado. Um abração, Denilson, Renata e toda a equipe do armazém em pó e gourmet. Semana passada nós mostramos aqui um casal. Foi até destaque aqui no plantão. Esse casal estava em uma loja de departamentos, aqui no centro da cidade. Como você passando por clientes? Normal, até então. A moça, olha aí o momento, nós temos as imagens. Melhor ainda pra vocês entenderem. Eu descrevi um pouquinho dessa imagem na abertura do plantão. A moça faz lá um cafunelo, rapaz, e sai de perto. Olha o que ele faz. Olha lá, ele pega, ele consegue cortar lá. Botou o alicate no bolso, cortou o cabo de aço. Vejam só vocês. Bota na sacola e sai na cara dura. A novidade desse caso é a seguinte, plantonistas. A polícia civil recuperou o notebook furtado nessa loja de departamentos. O furto foi na última quinta-feira, fazia uma semana hoje, hein? Trabalho rápido da polícia civil. Resposta rápida da polícia civil para a população de Poços de Caldas. O casal faz a festa, né, gente? Gente, parabéns aí a vocês também, que colaboraram pra que a polícia civil chegasse nesse casal o quanto antes. O que que acontece? Amanhã, gente, amanhã, pode voltar aí, pode dividir a tela comigo? Porque amanhã nós teremos uma coletiva de imprensa. Durante essa coletiva, né, eles vão apresentar aí certamente o casal. Agora tem essa lei aí, né, que não pode mostrar mais o rostinho do pessoal, dos suspeitos, né, até que sejam condenados. É claro que a imprensa não tem o poder de condenar, né? Quem condena é a justiça. Nós reportamos e noticiamos os fatos. Mas, de certa forma, a população tem que estar protegida também. Até hoje eu não entendi muito bem essa lei. Recebemos um especialista essa semana, né, doutor Tiago, pra falar sobre isso. Ela tem boas coisas, né, de um lado e coisas ruins do outro. Mas, de certa forma, a polícia chegou até esse casal, chegou até os suspeitos, e agora vai ter que responder aí, né, pela suspeita do crime. É suspeito até que sejam condenados, ok, pessoal? O pessoal às vezes manda mensagem, Paulo, mas o cara pegou. Mas o cara matou. Gente, só é condenado depois que o juiz bate o martelo lá, ó. Aí sim nós podemos dar aqui, né, como condenados. Assim se faz a imprensa séria. O nosso Facebook tá aqui embaixo pra você interagir com a gente. facebook.com.br tvplão. Gente, eu falei desse notebook aí. Vocês vão se lembrar também. Lembra de um consultório de psicologia? Que fica, inclusive, aqui perto da TV Plan. Tem imagens também do rapaz. E agora, olhando essa imagem, sinceramente, é bem parecido, hein? Olha só. Olha o modus operandi. São novas imagens, é isso? O rapaz que furtou esse notebook de um consultório de psicologia, aqui no centro da cidade, Essas imagens aí, elas têm mais detalhes. Inclusive, elas mostram o momento que o suspeito deixa o local com o computador nas mãos. O futa aconteceu por volta de meio dia e trinta. A vítima acionou a polícia militar, relatando também o fato. E as imagens também. Gente, na verdade, eu tava até confundindo. Semana passada, nós mostramos aqui um bandido. Um bandido. Pode votar comigo. Deixa ele e divide a tela comigo, por favor. Olha aí. É um novo caso, na verdade. São tantos casos que eu estava me confundindo com o caso da semana passada do consultório de psicologia aqui perto. E esse também é perto aqui da rádio, da TV. E olha só a cara desse rapaz. Ele está com o notebook na mão. É mais um, então, estabelecimento aqui na área central, sendo o alvo de bandido. Perceba vocês que ele não se preocupou em esconder o rosto. Até porque hoje nós vivemos no Big Brother da vida. Pra tudo quanto é canto que você passa, tem lá uma câmera filmando você. Agora, é impressionante a tranquilidade que esse pessoal trabalha. Isso não é trabalho, né? A tranquilidade como eles agem. Pode tirar essa notícia daí. Gente, falar uma coisa, hein? Tá fácil pra polícia também, hein? Tá filé pra polícia civil. Chegar nesse cidadão, nós já temos a informação que as imagens também já estão com a polícia civil. O caso lá da loja do departamento, nem uma semana, cravou aí o tempo. A polícia já chegou amanhã e será apresentado lá na coletiva de imprensa. Nossa equipe vai estar presente, inclusive, pra noticiarmos pra vocês na noite de amanhã aqui no plantão. Talvez já entre até no plantão da tarde, dependendo do horário. Se não der, a gente mostra a noite pra vocês. Quero dar um abraço aqui no Rodrigo, lá do Prado Supermercado. Gente, uma promoção melhor do que a outra. Sou fanzaço, hein? É Prado Supermercado no Jardim Itamaraty, lá na minha linda Zona Leste. Sempre com as promoções imperdíveis. E hoje tem, hein, Pedrão? Olha só, arroz casali sai por R$10,99. Olha só, maionese quero R$1,29. Gente, tangue. Ai, com esse calor no suquinho vai bem, hein? R$0,79 a unidade. Tem também plantonistas colchão mole, bovino, friboi por R$24,90. Olha só, fraldinha bovina também, R$22,98. E pra fechar tem a cerveja Skol também, R$1,99. É Prado, é parceiro aqui do Plantão 47. Um abraço ao Rodrigão. Muito obrigado, viu, pela confiança em toda a equipe aqui do Plantão 47. Quanto tempo de parceria conosco. Eu tenho muito orgulho em poder falar de todos os nossos parceiros que seguem o nosso trabalho já há anos aqui em Poços de Caldas. Valeu mesmo, gratidão a todos vocês. Olha só, não coloca a nota ainda, não? Eu fiz um comentário hoje na hora do almoço e repercutiu muito. Eu recebi muitas mensagens de pessoas também reclamando. Já está pegando. Esses dias me falaram assim, Paulo, você não acha que você está pegando muito no pé dos moradores em situação de rua? Eu parei, pensei, aquela calma. Porque a gente tem que, na verdade, eu acho que todo tipo de comentário, seja ele um elogio ou uma crítica, ele é fundamental. Eu levo muito a sério. Quem me conhece sabe que eu ouço, eu gosto de discutir no bom sentido, gosto de debater. Mas eu parei, pensei e disse para a pessoa. Eu falei, eu não vou falar o nome dele porque acho que não veio ao caso. Mas assim, ele está assistindo o plantão, agora ele sabe que eu vou falar o que realmente nós comentamos. Eu disse que, na minha opinião e na minha visão, há uma grande falha por parte do município. Essa falha aconteceu na administração passada, inclusive. Essa falha aconteceu na administração passada. Eu bem me lembro que, durante uma madrugada, isso já há uns seis anos atrás, eu, na companhia do Juliano Marquezine, a produção da Ediana na época também, saímos pela madrugada aqui de Poços de Caldas, colhendo ali relatos de moradores em situação de rua. E nós ouvimos ali de muitos deles, que eles se sentiam meio que abandonados na cidade. Isso eu estou falando da administração passada. Calma que eu vou chegar aqui. Calma que eu vou chegar aqui. Fato é, gente, que começa com as pequenas ocorrências, começa com um probleminha aqui de um desentendimento, uma desinteligência aqui, outra ali, um pequeno furto, já teve tentativa de homicídio há um tempo atrás, e a questão vai ganhando corpo. Hoje, por exemplo, de manhã, uma senhora, uma mulher bem intencionada, eu não quero aqui julgar a atitude dela, porque a atual administração fez uma campanha muito bacana, e a campanha não desmolas, que na verdade não emplacou. Essa é a mais pura verdade. Essa campanha não emplacou. Foi mal divulgado, não teve um marketing bacana, eficiente para o pato do município. Eu falo o que eu penso e não tem problema. Se quiser ficar bravo comigo, pode ficar, porque eu não me preocupo com isso. Eu não venho aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Muito pelo contrário. Eu venho aqui para colocar a minha opinião. Eu estou aqui há cinco anos colocando a minha opinião, e a gente tenta, de certa forma, melhorar com a crítica construtiva e também questionando os pontos que precisam ser melhorados na cidade. E essa campanha não deu certo. Tanto é que a população continua ajudando ainda moradores em situação de rua. Essa senhora chegou para trabalhar hoje de manhã, tinha um rapaz deitado na porta do trabalho dela. Bem cedinho isso. Bem cedinho isso. Ela chega e tem que pedir para o rapaz, por favor, meu amigo, eu preciso passar, eu preciso entrar no estabelecimento. Está aí tudo bem. O rapaz acordou e falou para ela assim, minha senhora, eu estou morrendo de fome. Ela foi nesse local aí, foi nesse local. Bem nesse local aí, tropa de elite. Pode até dividir a tela comigo, não tem problema. Ela estava com uma bolsa. Olha só. Olha a inocência da pessoa. Ela estava com uma bolsa. Falou para ele, meu senhor, calma que eu vou ali na padaria. Tem uma padaria do lado aí. Padaria do outro lado da rua. Não dá para mostrar, mas padaria do outro lado da rua. Do meu amigo Denilson, inclusive. Conheço o pessoal todo aí nessa rua. Aí o que aconteceu? Ela foi comprar, mas ela deixou essa bolsa, gente, próximo desse rapaz. Dentro da bolsa dela, oito mil reais. Tinha oito mil reais e ela confiou. Moral da história, ela quis fazer o bem e foi atacada pelo mal. Pelo mal que o próprio município com a incompetência tem plantado aqui na cidade. Esse rapaz pegou a bolsa dela e fugiu. É disso que eu estou falando. Ele pegou a bolsa dela e, ó, cascou no gabiroba, gente. A mulher está no prejuízo. Oito mil reais. Ele tinha dinheiro, tinha cheque, estava tudo misturado. A questão é que ela foi inocente, tentou fazer o bem, mas aí eu volto aí na questão da esmola. Ah, Paulo, eu fiquei com pena. Ele estava com fome. Olha, minha amiga, você estava indo trabalhar cedo. Você acordou para fazer o que você faz a vida toda? Eu tenho certeza que é trabalhar. Todo mundo que está aqui, ó, chegou cedinho para trabalhar hoje aqui. Nós estamos aqui até agora, né, Juliano? Firmes e fortes e gratos a Deus pela oportunidade que nós temos. Porque nós trabalhamos do que a gente gosta. Trabalhamos com o que a gente gosta. Agora, tem morador aí de rua, gente, fazendo churrasco às nove horas da manhã. E eles têm garantido. Garantido o almoço. Tem, ainda tem um churrasco. De onde que está tirando esse dinheiro? É gente que está fomentando a permanência desses moradores nas ruas da cidade. E aí nós estamos gastando, inclusive, a mais, porque o município investe. O município está tentando. A secretária, a Luzia, ela é uma pessoa extremamente competente. É formada na área, inclusive. É assistente social, conhece da lei realmente. Já disse aqui, em diversas oportunidades para mim, já entrevistei várias vezes. Paula Leia, às vezes, acaba aprendendo muito. Porque o MP também acompanha o trabalho da assistência social. Não pensem em vocês que é só estar lá, não ocupar um cargo, porque existe uma fiscalização tremenda por parte de todos os órgãos. Só que nós... E aí o apelo que eu estou fazendo aqui agora é para o cidadão poços caldense. É para o turista também. O celular não para de chegar a mensagem. A repercussão é tremenda. As mensagens não param de chegar aqui das pessoas comentando esse caso que aconteceu. Eu peguei o caso como exemplo. Gente, me desculpe aqui eu me prolongar um pouco. Eu queria chegar nessa história mesmo, porque nós temos que fazer a nossa parte. De nada adianta o município realizar uma campanha. Foi uma campanha fraca? Foi. Não vingou. Colocaram plaquinhas agora nos postes. Você viu isso? Posto de Caldas está entre as melhores cidades para se viver no Brasil. Eles colocam uma plaquinha desse tamanho no poste. Eu, sinceramente, não entendo como que funciona o departamento de marketing do município. Me desculpem, mas é o que eu penso. E eu não mudo. E eu não volto atrás com relação a isso. É o que eu penso e é o que muita gente tem falado. Agora, se a população não colaborar também, daí fica difícil. Eu vou repercutir aqui algumas mensagens antes de chamar o intervalo. Nós vamos seguir ainda aqui no plantão. Mas essa moça perdeu, gente, esses oito mil reais. A polícia permaneceu de a parte da manhã na busca do suspeito, mas não encontrou ainda. Viu, gente? Não encontrou ainda. Quero abraçar aqui o Márcio. Olha só, ele está falando. Paulo Marcelo, aqui na Cascatinha, próximo ao Hotel Floresta. Gente, ali está feio. Próximo ao Hotel Floresta, você para de carro ali, vem um rapaz com a tocha na mão, fazendo malabares. Você já viu, Juliano? E o rapaz, ele faz malabares. Esses dias quase como capô de um carro. Você cai, pega fogo, espalha fogo. Aí já vem o outro com dois limãos também fazendo isso. Tá bom, é arte, beleza, parabéns, legal. Só que na sequência vem um pedindo dinheiro. Vem um pedindo dinheiro também. Daqui a pouco vão me xingar. Ih, você está criticando a arte? Nada disso. É que tem muita gente se aproveitando ali da oportunidade. E aí que está o problema. E falando em furto, gente, olha só. Teve um veículo. Eles furtaram uma bolsa de um veículo. Olha só. Um jovem de 25 anos teve a bolsa furtada com seis mil reais em produtos ontem à noite. Esse caso vem do Jardim São Paulo também. Próximo desse local que nós contamos agora. Na mesma região. Praticamente na rua de cima. Modo desoperante muito parecido. Polícia militar foi acionada. Foi ali na rua Senador Godói. O vidro do passageiro estava entreaberto. E aí também tem o descuido. Quando você deixa trancado, o bandido vai e quebra. Mas quando você deixa aberto, ele comemora, né, Juliano? Ele faz a festa danada. A vítima ainda contou para a polícia que ficou sem reação devido ao susto com o prejuízo, já que os criminosos levaram. Olha só. Dois iPhones 6 e uma sombrinha também. A sombrinha é até barato, né, Juliano? Pede do iPhone, né? Porque o iPhone é caro para a Dedéu. A vítima esteve na delegacia na manhã de hoje para o registro da ocorrência. Que situação, hein, gente? Se perder dois iPhones é um preju danado. Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Essa é a mais pura verdade. Ela está aqui embaixo do nosso WhatsApp. Daqui a pouco eu vou repercutir aqui a quantidade de mensagens. Gente, eu não tenho entendido nada do que vocês estão falando do meu ponto. Eu vou tocar aqui, vou falar da Jâmer Loja Central, porque a minha amiga Silvana está esperando pela gente o Carlinhos, essa loja que tem 47 anos de história. Já pensou? São 47 anos de história da Jâmer aqui em Poços de Caldas para você fazer a festa, viu, gente? Vai para lá, na Rio de Janeiro 196, tem tamanhos especiais, blusas, é, do P ao Big GG, bermudas também. Tudo isso você encontra lá na Jâmer. Bom, só para lembrar, é loja de fábrica. É loja de fábrica aqui em Poços de Caldas. É Jâmer, é parceira aqui do Plantão 47. Ô, gente! E nós vamos agora a uma modalidade que pode se tornar uma modalidade olímpica daqui a uns tempos, se não pararem com essa gracinha lá no presídio de Poços de Caldas. Os agentes recuperaram maconha. Olha aí a imagem. Maconha. Maconha que foi arremessada para dentro do presídio na manhã de hoje. É uma nova modalidade esportiva, o arremesso de maconha de longa distância. É para matar, né, gente? De acordo com os agentes penitenciários, os reeducandos da ala A e B, na verdade, estavam no pátio do presídio para o banho de sol. Porém, no momento da oração, eles deram um grito em tom mais alto que o normal, com o objetivo de abafar o barulho de um rapaz que estava no cemitério na parte que faz divisa com o presídio. E aí, eles arremessaram mais dois pacotinhos com 14 buchas de maconha. A droga foi apreendida e encaminhada para a delegacia da Polícia Civil. Juliano Marquezine do céu. Faz quanto tempo que você não toma banho de sol, Juliano? Faz quanto tempo que você não... Eu faz um tempo que eu não tomo banho de sol também. A turma estava tomando banho de sol. Aí, eles estavam rezando. Você escutou? Eles estavam rezando, né? Estava rezando todo mundo lá no banho de sol, rezando. Quando veio, eles escutaram o negócio vindo do céu. E deram um grito. Ai, meu Deus! Era a maconha que estava chegando do céu. Gente do céu! Até na hora da oração, a turma tenta passar a perna nos agentes. Olha só a estrutura do presídio. Coisa horrível também, né? Os presídios estão horríveis no centro da cidade. Coisa desagradável, né? Tem que ficar mostrando essa arquitetura horrível aí. Ai, meu Deus do céu! E a moçada não se arrepende de jogar droga lá. Uma jovem foi apreendida aqui no centro da cidade. Sabe por quê? Ela furtou uísque. Isso mesmo. Quem é? A moçada gosta de uísque, né? A moçada gosta de uísque. Ela foi lá no supermercado, fez algumas compras. Tudo na moral, tranquilinha. Só que na hora que ela foi passar no caixa, com duas garrafas de bebida alcoólica, na verdade, as garrafas, ela tinha escondido. E ela pegou outros produtos. Quando ela foi passar, o cartão dela não foi aceito, né? Não teve jeito. Só que o pessoal da segurança, gente, o que eles estavam fazendo? Eles estavam olhando pra ela através das câmeras. E viram que ela tinha mocosado duas garrafas de Jack Daniels. Olha só! Esse uísque é muito caro, né, Pedro? É um uísque caro isso. Eu não gosto muito desse tipo de bebida, não. Na verdade, eu não gosto muito de beber. Mas, assim, é caro. E aí eles foram, fizeram abordagem, né? A menina menor confessou o furto e disse que não tinha dinheiro suficiente pra pagar as bebidas. Ó, coitadinha, né? A polícia foi chamada, foi até a casa da jovem, só que os responsáveis não foram localizados. Nesse caso aí, quem entra em contato é o conselho tutelar também, que foi chamado para atender o caso. Vem na dois comigo. Se não tem dinheiro, não compra. Eu aprendi isso quando era criança com os meus pais. Ó, se você não tem dinheiro, não compra. Né? Não compra. Agora, por que tem que entrar? Já pensa errado desde jovem. Já pensa errado desde jovem na vida. Você tem o caminho do bem e do mal pra seguir. É o livre-arbítrio. Você escolhe pra onde vai. Vamos lá pro... Pra onde nós vamos agora? Gente, que tinha um recado agora aí, hein? Vamos lá. Ah, oi? Gente, nós vamos lá pra Zona Leste agora. Vou mandar um abraço pra equipe da Rede de Limpa, que tá acompanhando o plantão agora. Minha amiga Vera. Dona Vera, um beijo no coração, dona Vera. É, a Júlia também. A Rede de Limpa, gente, tem o Limpa Max, que é esse Limpa Tudo. Esse produto é muito bom. Eu uso na minha casa e vale muito a pena, viu, gente? Vale muito a pena comprar os produtos da Rede de Limpa. Super indico pra você. Você economiza. Os produtos rendem mais, tem um preço mais em conta e daí facilita a vida de todo mundo, tá certo? Olha só, tem os baldes também, produtos plásticos e muito mais. É a Rede de Limpa, é parceira aqui do plantão no bairro José Carlos. Um abraço pra vocês e tudo de bom. Equipe de Limpa, pode falar em nome do plantão lá, porque eu sei que tá indo, ó, gente da Zona Sul, gente da Zona Oeste, aqui do Centro, Zona Leste, né, que é onde fica a Rede de Limpa. Tá todo mundo indo pra lá. É Rede de Limpa, é parceira aqui do plantão. E tem gente que gosta de tirar um cochilo. Né, ontem à noite, nós temos um serviço muito bacana aqui do município, que é o catatreco. Você que não sabe, eu vou explicar. O catatreco é pra você, por exemplo, que tem, vamos pegar aqui uma geladeira que estragou e você não sabe pra onde mandar essa geladeira. Você pega o telefone, tá, tá, tá. O catatreco atende Zona Leste, né, Zona Oeste e Área Central, e Zona Leste e Zona Sul. Tem dois setores. Eles vão até a sua casa e retiram esse produto, a Prefeitura, sem cobrar nada, pra evitar problemas. É um serviço sensacional da Prefeitura, eu já usei, inclusive. Eles marcam até o horário e vão no horário certinho. E aí o pessoal de uma loja resolveram, né, ligaram pro catatreco e colocaram o sofá à noite. Hoje de manhã estava na hora do catatreco passar. Só que antes do catatreco chegar, olha só quem estava dormindo nele, olha. Morador de situação de rua, gente. Estava apagado. É, gente, estava apagado. Depois ele saiu e derrubou. Ah, me deixou até a coberta pra trás, hein, Juliano? Deixou até a coberta. Com calor desse, nem de coberta tá precisando, né, à noite. Tá muito gostoso até dormir aí. Descoberto, né. Olha só, gente. O rapaz estava apagado, olha lá. Pézão pra cima, né. Isso aí já eram as 10 da manhã, né. Todo mundo ralando já. E a truta lá tá garantida, né. Tem a comida, tem tudo de mão beijada. Aí fica mais fácil. Vamos nessa aqui, tropa de elite. Eu sigo nessa linha de raciocínio ainda, porque, no mês passado também, nós fizemos uma matéria muito bacana lá no Jardim Contra e Clube. Você vai se lembrar dessa matéria. Os moradores, de novo em situação de rua, invadiram uma área de preservação ambiental, lá na Zona Oeste, no meu querido Jardim Contra e Clube. Nossa equipe recebeu essa informação. Nossa equipe foi checar. Entramos em contato com todas as autoridades. Promoção Social, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia do Meio Ambiente também. E conseguimos mobilizar para que essa equipe fosse até o local para fazer a retirada de famílias que estavam já acampando ali naquela mata, que é um lugar muito bonito ali no Jardim Contra e Clube. E eles conseguiram. Eles retiraram os familiares, retiraram alguns pertences, mas a informação é de que eles não retiraram as barracas. E aí o que aconteceu? Esses moradores, a informação que nos chegou é que esses moradores estão voltando para lá. Outros moradores, inclusive, também estão voltando para lá. Eu gostaria de ressaltar antes da nossa matéria, quem que fez essa matéria mesmo, Juliano? Foi a Angélica, não sei se foi a Angélica, foi o Galo, a Angélica Azucalcicas esteve lá com o repórter cinematográfico Márcio Pinto. E foram eles, inclusive, que fizeram no ano passado também. Hoje a nossa equipe voltou até o local, falamos também com diversas autoridades para ver o que está acontecendo. Acompanhe, acompanhe a fala de cada um de nossos entrevistados. Boa noite, Angélica. Pois é, Paulo Marcelo, nós viemos aqui nessa área de preservação ambiental que fica localizada na rua Antônio Almeida Marques, no bairro Cão Trem Clube. Por quê? Moradores e comerciantes aqui da região estavam preocupados com relação à presença de pessoas em situação de rua aqui no local. E quando a gente chega aqui, a gente observa bastante sujeira. A área é uma área bem bonita, tem árvores bonitas, porém, olha o que a gente encontra. Muita carcaça, móveis estragados, enferrujados, roupas espalhadas, roupas íntimas, inclusive, sapatos, são caixas, papelões, muita sujeira concentrada e carcaças ali, né, plásticos pretos, parece ali até uma montagem, uma espécie de barraca, o que preocupa até as pessoas que diariamente passam aqui pela região. É errado, né, que deve ter outro lugar para eles fazerem isso, né, a prefeitura manda e dá certo para eles também, né. Não é uma coisa muito boa, né, porque a pessoa tem que ajudar a preservar a natureza, né. Em dezembro do ano passado, moradores em situação de rua ocuparam aqui o espaço, fizeram barracas e causaram transtornos, porém, foram retirados pela Guarda Municipal juntamente com a equipe da abordagem da promoção social. Mas essa preocupação continuou, por isso que hoje nós conversamos com o coordenador da abordagem social e ele explicou que não há moradores em situação de rua aqui no local. Nós estivemos aqui no mês de dezembro e as pessoas que estavam aqui foi oferecido o serviço para eles, eles saíram do local e estão sendo atendidos pela rede, tá. Então, aqui hoje não tem mais nenhum morador de rua, a não ser que à noite algum usuário de crack utiliza os espaços aqui próximo para fumar sua pedra, mas que não são moradores de rua. Ainda de acordo com o coordenador da abordagem social, o que ficou aqui são apenas os restos das sujeiras ainda do mês de dezembro e que precisa ser retirado pela equipe de serviços públicos, que ainda não conseguiu fazer a limpeza no local. Os barracos que tinham foram desmanchados, inclusive com a ajuda da Guarda Verde, e hoje o serviço público precisa fazer essa limpeza. Nós já conversamos com o pessoal do serviço público e eles prometeram que o mais rápido possível eles vão fazer isso. A Guarda Municipal explica que para evitar que problemas, como esse que aconteceu no mês de dezembro, se repita aqui no espaço, seria necessário fazer intervenções para evitar o acesso de pessoas. Nós já fizemos contato com as outras secretarias para ter um envolvimento maior no ponto de que? Da gente poder fazer o cercamento daquela área, que aí fica mais fácil a gente monitorar e controlar essa invasão. Então teria que colocar ali um alambrado e deixar a área se regenerar naturalmente. Vale destacar que invadir um espaço de preservação ambiental é crime. Ali é uma área de preservação, é um crime ambiental previsto na Lei 9.605, então ali eles estão cometendo um crime. Então a gente tem que tomar essa atitude, foi dada a oportunidade, e se eles não aproveitarem essa oportunidade, eles vão ser enquadrados em crime ambiental. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zucauskas para o plantão. A fala do Francelma é importantíssima, não vou me prolongar, mas aqui eu já extrapolei meu tempo, mas ele pede aí até mesmo mais união das secretarias. E aí, falta de organização, né gente? Todos são órgãos do município. O que custa trabalho em conjunto? Se da última vez a guarda foi lá, a promoção social foi lá, por que não foram cercar esse local? Haja vista que é uma área de preservação ambiental, mas o que o município está fazendo para preservar esse local? Essa é a pergunta que eu faço aqui. O que o município está fazendo para preservar essa área ambiental? Nada. A fala do servidor aí deixa claro isso para a gente. Eu vou falar uma coisa para você, gente. Parece até que é chatista a minha parte, mas ele mesmo disse, se não trabalhar unido, tem que fazer o trabalho de volta, e aí paga duas vezes pelo serviço. Tem as primeiras mensagens da noite, né gente? Vamos lá. Ah, tem a farmácia Santa Cecília, né, Tropa de Leite? É isso? Gente do céu. Ah, não, vou falar dessa área de preservação ambiental, gente, só para a gente finalizar, aqui eu tenho uma nota, nossa equipe recebeu há pouco uma resposta, a nossa produção entrou em contato por telefone com o zelador da Zona Oeste, o José Damião. Ele nos informou que não estava ciente da situação, mais um erro de comunicação. Está vendo que não é chatice minha? O servidor falou ali, agora ele também falou que não estava ciente da situação. Ele também nos informou, gente, que vai até o local averiguar a situação para tomar as providências necessárias. Fiz questão de ler aqui como está a nota, até para não tirar muito foco. Mas, está vendo só? Não tem comunicação na prefeitura. Parece uma bagunça. Estão fazendo um trabalho duas, três vezes, sendo coisas que se tivesse aí uma união. Está difícil, hein, gente? Está difícil. Vamos lá com as mensagens. Quem está comigo? Olha só, eu vou para o Jardim Kennedy. A minha amiga Madá está com a gente. Boa noite, Madá. Bem-vindo ao plantão. Ela manda um abraço aqui para nós. Meu marido está aí na tela? Está aí, então. Vamos ler aí. Madá do Jardim Kennedy. Boa noite. Manda um abraço para o maridão Edmilson e o filhotinho dela, que é o Rafael. Beijo para essa família, viu? Adriane do Centro. Olá, Paulinho. Que sua vida seja iluminada com paz e sabedoria. Estou ligadinho em vocês. Amém, minha amiga. Que a nossa vida seja assim, né? Vamos entregar para Deus aí, que Ele faz o que é melhor para todo mundo, né? A Eliane está no Primavera. Olha só. Boa noite, Paulo. Que Deus abençoe o seu programa e sua equipe. Estamos sempre de plantão. Precisamos, sim. Toda essa equipe aqui de muitas bênçãos, porque a correria é danada. Vamos falar da Farmácia Santa Cecília do Intervalo, então? Olha, sensacional. Farmácia com laboratório amplo, controle de qualidade, tem chás dos mais variados tipos, medicamento controlado também, você encontra na Farmácia Santa Cecília. Essa equipe não brinca em serviço, viu, gente? Laboratório amplo, controle de qualidade, tudo isso aqui no centro da cidade. Passa por lá e fale meu nome com a Farmácia Santa Cecília ao lado do Terminal de Linhas Urbanas. 3722-1732 é o telefone para você ligar e encomendar a sua fórmula. Farmácia Santa Cecília, sua fórmula é manipulada tão única como você. Primeiro intervalo chegando, daqui a pouco a gente volta sempre de plantão. Voltamos, gente, de volta. Olha, está tudo bem com você, plantonista? Olha o nosso WhatsApp aqui interagindo. Deixa eu repercutir aqui algumas mensagens, Juliano Marquezine. Eu sei que eu já falei mais que o homem da cobra no primeiro bloco, mas eu não posso deixar de destacar aqui a quantidade de mensagens que nós estamos recebendo aqui no Plantão 47. Quem está me assistindo agora, lá no Jardim Esperança, hein? Paulo, boa noite acompanhando o Plantão. Concordo plenamente com você, pois a situação está piorando a cada dia. Meu amigo Nelsinho, né? É o Nelsinho, um grande irmão que eu tenho. O Nelsinho que é presidente lá do Parque Esperança, na Zona Sul. Um abraço para você, meu irmão, para toda essa família linda e abençoada que você tem. Quem está me assistindo também, lá no Parque Primavera, esse aqui é ponta-ferma, hein? O Alisson, o Alisson, gente, o Alisson tem um canal no YouTube, ele recebeu uma placa. Ô, Juliano, você sabe aquela placa que o YouTube manda para quando você atinge 100 mil seguidores? Ele ganhou a placa prata, né? Se não me engano. Agora, ele já está com 345 mil seguidores. Esse meu irmão, que é pai das gêmeas agora, aliás, os gêmeos completaram um mês ontem. Eita, vou falar, esse aqui é muito gente boa. Um abraço para você e tudo de bom. Viu, plantonista? Meu amigo Gilson Guilanda, que voltou dos Estados Unidos também, quero agradecer pelo iPhone, né, que ele mandou para mim. Fala, não é, querubi? A gente tem que ser grato nessa vida. Se tem uma coisa que eu tenho nessa vida, é gratidão. O Gilson trouxe, eu não sei como é que não pararam ele, na alfândega lá. Vai saber, né? Vamos lá para a Poços Print, ali no edifício Manhattan. você que tem a sua impressora, está com problemas, é isso? A Poços Print resolve para você com muita tranquilidade, viu? Está demais da conta, ali no edifício Manhattan. Vai lá, fale meu nome com a Poços Print. Ou então ligue, que eles entregam para vocês, hein? Sabia que tem entrega para você? É, lá na Poços Print, você diz que é o número que vai aparecer na tela, e eles levam até você com toda a facilidade do mundo. Olha aí, recarga expressa, feita na hora, com muito conforto e segurança. É Poços Print, é parceiro aqui do plantão. 3713-6563, liga para lá e receba na sua empresa ou na sua casa o cartucho da equipe Poços Print. Gente, o final do ano passado foi bem violento, né? Foi bem violento, tanto em Poços como na região. Lembra daquele caso do pesqueiro ali em Santa Rita de Caldas? O rapaz estava em Santa Rita, pegou uma carona, olha aí a vítima. Você vai se lembrar do caso. Olha o tiro no parabrisa do veículo. A polícia militar de Punhuna prendeu na tarde de hoje o rapaz suspeito de ter atirado em um casal em um pesqueiro de Santa Rita de Caldas no dia 5 deste mês. No dia do crime, a vítima, Diego Augusto Pereira, de 25 anos, estava com a namorada dele, a Tamone, da Cruz, quando os dois foram atingidos por vários tiros. O Diego chegou a dar entrada ao hospital aqui da Santa Casa. O Águia, inclusive, o helicóptero dos bombeiros de Varginha, acabou, olha só, auxiliando o socorro. Ele foi, né, encaminhado para Santa Casa aqui de Poços de Caldas, mas ele morreu durante a madrugada. A jovem de 22 anos passou por uma cirurgia no crânio. Ela permaneceu na unidade de terapia intensiva até o dia 9, quando foi transferida para São Paulo. Olha só, gente, ela foi transferida para São Paulo. A polícia militar recebeu a denúncia anônima, dando conta de que o suspeito Yuri Leonardo, de 25 anos, estaria escondido em uma propriedade rural conhecida por residência dos baianos, em Puyuna. Os militares foram averiguar a denúncia e encontraram o suspeito sentado na porta da residência. É isso aí, ó. Sentado na porta da residência. De posse de um mandado de prisão que foi expedido pelo juiz da comarca de Caldas, né, doutor Edson Osampar Jr., o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia da polícia civil. Com ele, a polícia militar apreendeu um aparelho celular. Aí, ó, parabéns, aí, então, a polícia, né, é claro que ele vai ser ouvido, vai ser julgado também, mas testemunhas que estavam no local presenciaram, ali foi uma cena muito pesada, foi uma cena muito pesada, os dois, o casal foi alvejado, o rapaz, infelizmente, morreu naquela madrugada, infelizmente. Vou falar aqui da Terra Gás e Água, hein, gente? Que legal, você que está assistindo o plantão, até às 8 horas, a Terra Gás, leva o gás aí na sua casa, o galão de 20 litros também, é qualidade e ótimos preços, olha aí, botijões dourados, botijões azuis, tem também os galões de 20 litros que o pessoal gosta, né, querubine? É, ó, entrega rápida para toda a cidade. Quer ligar? 3712-8909, tem o WhatsApp também, 999-22-3616, só para lembrar, gente, que a Terra Gás, se você mencionar o plantão, vai falar, plantão 47, Paulo Marcelo, ganha brinde. Eu falei hoje com a Brenda, que faz o atendimento lá, comercial, e a Brenda falou que o pessoal está ligando muito lá e está falando do plantão. Então, telespectador do plantão, ganha brinde especial na Terra Gás e Água. Pode falar aí meu nome, lá tem carta branca, porque essa turma é ponta firme, tá bom? Valeu, galera, pela parceria aqui com o plantão. Eu vou voltar um pouquinho, falei de dezembro desse caso, lá de Santa Rita, e agora eu vou atendradas. Nós vamos atendradas porque teve um caso também, né, mais um homicídio que aconteceu no ano passado em Andradas, que acabou chocando também a população dessa região. Vejam só vocês, a polícia já esclareceu o homicídio que aconteceu na noite do dia 26 de novembro do ano passado. Após dois meses de investigação, a polícia civil identificou o suspeito de ter matado Luiz Donizete Vital de 55 anos. O Luiz foi morto com um golpe na cabeça. O homicídio aconteceu em uma entrada, essa aí é uma entrada de uma propriedade, é uma estrada vicinal, né, que dá acesso ao pico do gavião. É um local muito movimentado, muito frequentado, o pico do gavião é um dos principais pontos turísticos aqui da nossa região. Durante a investigação, ficou descartado o crime de latrocínio, pois o veículo da vítima foi localizado a cerca de 200 metros do corpo. Os trabalhos apontaram que o suspeito seria um adolescente de 17 anos. Para a polícia, o menor confessou o crime, contando detalhes do homicídio. de acordo com o delegado responsável pelo caso, doutor Fabiano Roberto Mazzarotto, ele disse que a motivação do crime seria um desentendimento entre eles. No dia do crime, os dois abandonaram o veículo após um problema mecânico e teriam seguido a pé pela estrada. Nesse momento, eles entraram ali em uma desinteligência. Então, o suspeito teria se apoderado de uma pedra e deu uma pedrada no rapaz. Acabou matando ele lá no lugar. O inquérito será convertido em procedimento para apuração do ato infracional. E depois, isso vai para a Vale da Infância e da Juventude, para a Comarca de Andradas. Esse assunto ainda vai render muito aí na cidade de Andradas. Não tenham dúvidas disso. Mas aí, o caso solucionado, o que a gente mostrou aqui, estava muito estranho. E certamente, as investigações iriam apontar para esse rumo. até pela experiência do delegado de Andradas, que está sempre aqui falando conosco também. É um delegado experiente, apesar de jovem, já experiente também. E a cena do crime apontava para esse rumo da investigação. E foi o que aconteceu realmente. Olha, 2020 é o ano do seu sorriso. Eu quero você sorrindo comigo aqui no plantão, junto da Oralcim Plants. E a campanha para esse janeiro está dando o que falar. Olha só que bacana, plantorista. Ano novo, Atitude Diferente. É só você ligar agora no 314-0300. É para ter atitude. É o ano do seu sorriso, plantorista. Liga para lá, fala em nome do Paulo Marcelo, porque tem condição diferenciada esperando por você. A Oralcim tem uma clínica com mais de 500 metros quadrados. Sério, gente. É um tratamento humanizado, com carinho e com respeito que você merece. Não é à toa que a Oralcim está aqui no plantão. já foram realizados mais de 4 mil implantes só no ano passado. Já pensou que bacana? Essa é a Oralcim Implantes. Um abraço, doutor Marlon e toda a equipe. E se falar em meu nome, tem condição diferenciada para você. A gente permanece ainda no sul de Minas Gerais. Pouco ainda ali próximo da véspera do ano novo. Lembra do caso de Bandeira do Sul? Cidade estava lotada, a praça estava lotada. Essas imagens explicam melhor o que eu vou descrever para vocês. Esse jovem foi esfaqueado em Bandeira do Sul. Na verdade, gente, o bicho pegou nesse caso. Esse rapaz segue internado na UTI da Santa Casa, o Fernando Breno Fonseca. Ele foi esfaqueado na festa de pré-virada de ano, na madrugada do dia 31 de dezembro, lá em Bandeira do Sul. Segundo a assessoria do hospital, o estado de saúde do jovem ainda é grave. Ele se encontra entubado. O hospital comunicou que Fernando passou hoje por um procedimento que pode ajudar no processo de recuperação. O jovem foi esfaqueado nessa festa que acontecia no centro e virou uma briga generalizada. Ele foi covardemente agredido. Ele teria sido agredido por dois jovens de 18 anos. O Fernando foi socorrido por uma ambulância da cidade de Bandeira e encaminhado para a Santa Casa de Poços de Caldas. Fala a verdade, gente. E a família dele, pode dividir a tela comigo, não tem problema. A família do Fernando falou com a nossa equipe, bem no começo do ano agora também, a mãe, se não me engano, a tia também, pedindo por justiça. porque o jovem estava lá se divertindo com amigos, curtindo ali a vida. Eu não quero aqui falar quem está certo e quem está errado, não. É a polícia que vai falar. Mas nada justifica uma tamanha barbaridade dessa. A pessoa tem coragem de enfiar faca nas costas de um adolescente. Eu vou falar uma coisa, tem uma selvageria que não dá para entender. E esse caso de Bandeira do Sul realmente está sendo investigado e a polícia em breve vai chegar. A polícia vai chegar nos dois e eles vão ter que responder. Vão ter o direito de defesa. Vão poder dar aversão deles à tona, mas alguém agrediu esse rapaz e alguém vai ter que pagar pelo crime. A gente está indo em oração, viu? Fernando, a família do Fernando, que eles não desgrudam do plantão. Assistem direto, que eu sei, e podem contar conosco do que nós pudermos auxiliar durante esse tempo e a gente torce para a recuperação dele o quanto antes. Está certo? Vamos lá para a Cabana Pizzaria agora, meu amigo Juliano Marquezine. Atenção, Marcos Cherubini, porque nós estamos falando da melhor pizza de Poços de Caldas, que é a pizza da Cabana Pizzaria. Hoje está com cara de pizza. Olha a Zona Leste aparecendo no plantão com a unidade Nela do Amarilis, que é uma delícia. Olha só, gente. Olha o Chupinho aí com esse calorzão, hein? A criançada brincando. E lá no Drive-Thru você também tem a agilidade de sempre da Cabana. Pode ligar para lá agora, 3712-674-3414-9200. Gente, hoje, se eu fosse pedir uma pizza da Cabana, eu ia pedir uma pizza hoje. Você gosta da pizza de rúcula, Juliano? Você gosta de rúcula, Juliano Marquezine? Uma pizza ali com aquela mussarela de búfala, mussarela de búfala, uma rúcula em cima, uns tomatinhos, cereja. É refrescante, né? Agora, uma pizza de palmito também vai bem, hein? Agora, o André não costuma economizar, não. O palmito da lá da cabana está louco, hein? É um bem cada palmitão. Rapaz, do céu, que delícia. Coisa boa. Hoje, eu estou sabendo que um caminhão da coleta de lixo afundou hoje. Estava passando a rua e afundou. Eu já mostrei uma vez aqui um caso desse. Tem imagem aí, tropa de elite? Coloca para mim, então. Olha isso, gente. O caminhão da empresa ali, a arte afundou, né? Onde que ia ser? Que lugar é esse aí? Que rua é essa aí? Ah, gente, olha só. Que coisa. Olha, que coisa. O caminhão virou um buraco. Esse é o asfalto da rua Caconde, lá no Jardim Contorno, na Zona Sul. Bom, as fotos mostram o pneu do caminhão cravado no asfalto. Estava atolado mesmo, né? Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A nossa produção entrou em contato com a ouvidoria da Secretaria de Obras e nós fomos informados que uma equipe iria até o local averiguar a situação. É, isso aí, caminhão afundando, mas também com esse monte de chuva que caiu nos últimos tempos, né? E aí você começa a ver onde a obra foi bem feita, onde a obra não foi bem feita, né? Mas olha, o caminhão patinou e fez um buraco. Pode voltar comigo. janeiro, começando a temporada de 2020 e nós seguimos aí com as cores, cada mês trazendo uma cor. Janeiro é o mês da mente saudável, sabia disso? É o janeiro branco. A nossa equipe fez uma matéria trazendo à tona os casos e da maneira que nós devemos nos proceder no dia a dia. Fala, Angélica. Boa noite. Conta tudo aqui no plantão. O primeiro mês do ano faz um convite à sociedade a refletir sobre a saúde mental. As doenças, sintomas, tratamentos, iniciativas, enfim, tudo que envolve a saúde mental. Uma oportunidade para encorajar as pessoas a tratarem desses problemas de forma mais tranquila e segura. A gente sabe que tristeza, raiva, esses ditos sentimentos negativos sempre vão ter, fazem parte da vida normal de uma pessoa. Mas quando isso começa a ficar exagerado, quando começa a trazer prejuízo no dia a dia da pessoa, na escola, no trabalho, nos seus relacionamentos, então a gente pede que a pessoa comece a dar uma atenção a isso, procure algum tipo de atendimento e trazer essa questão logo no início do ano, aproveitando esse tema, é muito importante para as pessoas não esquecerem de cuidar da sua saúde mental, emocional também. Ainda de acordo com o psicólogo, as pessoas parecem estar mais encorajadas para tratar dos problemas mentais. As pessoas estão tendo menos receio, menos vergonha de procurar, ainda falta muito ainda para melhorar isso, essa questão, porque tem muito preconceito, essa vergonha ainda existe, mas comparando de uns tempos para cá, isso melhorou bastante, tem melhorado. Recentemente, nós divulgamos uma briga de trânsito no centro de Poços de Caldas que viralizou nas redes sociais. O comportamento de todos os envolvidos chamou bastante a atenção da sociedade. Por isso, o psicólogo fala da importância das pessoas buscarem o equilíbrio, a ajuda para os problemas mentais. A gente tem que sempre ver o contexto de cada situação, de cada pessoa ali, então é difícil a gente colocar, mas eu acho que sempre é necessário, sim, eu acho que para toda pessoa é sempre importante procurar uma avaliação até que ponto está acontecendo aquele exagero que eu falei, de as emoções estão exacerbadas demais, que às vezes trazem prejuízos para si mesmo ou para as outras pessoas. O CAPES Girasol 2 é um local que trata de doenças sérias por meio de vários tipos de atendimentos como terapias, oficinas. Aqui a gente trata da esquizofrenia, acompanha a esquizofrenia, transtorno bipolar, outros, a depressão, as depressões mais graves que trazem um risco maior para a pessoa, então são esses os transtornos mentais que a gente mais atende. Nós conversamos com alguns pacientes que chegaram aqui com um quadro de depressão e agora buscam pela cura por meio das terapias. Aqui é meu lugar, eu tinha problema de ouvido, problema, o cara já passou em cima de mim muitas vezes, mas tanto eu pedi a Deus com ela que acelma, todo mundo, me ajudou. O que aconteceu, meio nervoso, e eu fiquei meio que em casa, um tempo em casa e eu fiquei sabendo da casa, que eles ajudam pessoas depressivas em participar daqui e estou aqui até hoje com ele, já tem uns dois anos. Tem, assim, importância para mim, porque me ajuda. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zucauskas para o plantão. Bela matéria da nossa equipe, eu já tive a oportunidade de gravar uma edição especial do plantão, como o trabalho é sério, como essa equipe multidisciplinar atua em prol do bem dessas pessoas que recebem o tratamento gratuito aqui do município. Tenho muito orgulho em poder falar de Poços de Caldas que é uma cidade diferenciada. As políticas públicas, é claro, não é 100%, mas funcionam muito bem na nossa cidade. Disso nós não podemos reclamar. Que continue assim, vamos lá para mais mensagens aqui no plantão. Quem está comigo aí, tropa de elite, pipoca na tela, WhatsApp do plantão, a Júlia do Centro, Paulo, boa noite, manda um abraço para nós, estamos de plantão, abração, Júlia, beijo para a família, um bom 2020. Quem mais mandou mensagem? Vamos nessa, tocando o barquinho aqui do plantão, Fernando do Jardim Vitória, olha só, lá Paulo e tropa de elite, sempre acompanho vocês, manda alô, está mandado o grande Fernadão, o Jardim Vitória é lindo, Jardim Morumbi, tudo junto aí, misturado, turma, e só tem gente boa aí nessa região também. Uma última mensagem desse bloco, a Rosana está no Kissesana, amigo Paulo, te assistimos todas as noites, eu e minha família, queremos um abraço, receba um abraço aqui do Paulo, um beijo também e um feliz 2020, daqui a pouco a gente volta. De volta com você, boa noite, bem-vindo, olha, dando sequência na programação, lembrando que às 11 horas da noite tem a representação do plantão, amanhã tem manhã show, hein, manhã show, às 9 da manhã, ao vivo na Band FM, transmissão simultânea, aqui pela TV Play, meio-dia, tem plantão da tarde também, tem muito trabalho na Sexta Feroza, finalizando, né, a semana. Olha, pessoal, vou lá para a drogaria americana, hein, hoje tem a quinta-feira, aqui diz, tem o Nutren, a preço imperdível, tem lenços umedecidos, fraldas descartáveis, hoje é o dia que o papai e a mamãe economizam para valer, passando em uma unidade da drogaria americana, lembrando, que são quatro unidades, uma na Francisco Salles, outra na Remigio Présia, outra na Assis Figueiredo, e mais uma na Avenida João Pinheiro, a drogaria americana, é a rede de farmácias do seu jeito, abraça a Bel e toda a equipe, sempre de plantão com a gente. Hoje eu recebi no plantão da tarde a Juliana Loro, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Poços de Caldas, uma grande profissional, uma grande amiga, que nós ganhamos aí durante os nossos encontros, ela sempre como entrevistada, eu sempre entrevistando ela, hoje ela participou ao vivo com a gente aqui do plantão da tarde, ela trouxe uma notícia muito boa com relação à vacina que estava faltando aqui em Poços de Caldas, uma boa notícia, a distribuição da vacina pentavalente será normalizada na próxima semana em Poços de Caldas. A coordenadora da Vigilância, a Juliana Loro, que participou do plantão, diz com exclusividade para a gente que a vacina pentavalente que estava em falta em todo o país, será oferecida a partir da próxima segunda-feira nos postos de saúde aqui de Poços de Caldas. A Secretaria de Saúde ainda vai organizar a forma de distribuição das doses aos postos de saúde, até para atender a todos. a pentavalente, gente, ela imuniza a criança contra cinco doenças potencialmente graves, né? A hepatite B, o tétano, o coqueluche, e essa vacina estava em falta nos postos de saúde em todo o país. Por que estava em falta essa vacina? Teve um lote que foi reprovado pelo Ministério da Saúde. E esse lote, na verdade, essa vacina não é fabricada no Brasil, ela é importada, e não é barato, a gente sabe disso, como quando tem um problema desse, de uma reprovação, por exemplo, acaba complicando tudo. Então, a boa notícia, quem acompanha, pode voltar comigo a imagem, porque quem acompanha as redes sociais da TV Pro, nós postamos hoje, na hora do plantão, inclusive, essa notícia é excelente aqui para Poços de Caldas. E eu vou mostrar agora aqui uma boa ação de um empresário em Poços Caldense. Aliás, ele faz essa boa ação durante todo o ano. Nós estamos falando de uma arrecadação de alimentos, juntamente com um grupo de amigos. Dessa vez, foram cinco toneladas de produtos alimentícios. O projeto começou em julho do ano passado e as doações serão entregues no mês de janeiro. Agora, a maior parte foi arrecadada no bairro Country Club e em outros locais da cidade também. Os alimentos serão entregues para as instituições de Poços e também até da região. Cinco toneladas é muito alimento. Parabéns aí para toda a equipe que está engajada nesse projeto. Ali na Francisco Salles, de frente ao Terminal de Linhas Urbanas, tem a Ótica Contato. E agora, a Ótica Contato está com a promoção Volta às Aulas. Segue a todo vapor a promoção. Comprou, ganhou, óculos de sol, lentes de contato. Lá você compra e ganha, gente. A Ótica Contato não brinca em serviço. Minha amiga Thaisa, aliás, tem o melhor café da cidade, hein? Café Caputino delas lá é maravilhoso e eu sou fã dessa Ótica. Vai lá, do lado da drogaria americana, de frente ao Terminal de Linhas Urbanas, é Ótica Contato, é parceira aqui do plantão 3721-5043. Olha só, gente, falar de pagamento de uma dívida também. Hoje em dia está acontecendo de tudo na cidade. Coloca a nota para mim, tropa de elite, porque um homem, olha só, ele foi preso por tentar pagar uma dívida em uma boate com uma moto furtada em postos de caldas. Imagina, Juliano, o homem vai na boate, vai se divertir, né? Ele foi se divertir na boate e falou assim, não, agora não tem dinheiro para pagar. O que eu faço agora, moça? Como é que eu pago aqui? Como é que eu vou embora? A moça falou assim, alguma coisa vai ter que deixar aqui. Aí isso aqui, deixou, gente? A moto. O problema é que a moto, tropa de elite, olha aqui, a moto era furtada. A ocorrência foi registrada na manhã de ontem lá no Vila Nova. Segundo a polícia militar, na hora em que chegaram no local, o suspeito, aproximadamente 40 anos, estava bêbado. Os militares só foram descobrir que a moto era furtada três horas depois. Ele foi preso e encaminhado à delegacia da polícia civil. Que coisa, hein? Eita, rapaz, cria juízo. Quer fazer festa e vai sem dinheiro ainda? Ainda com a moto que não é dele. Vai responder aí pelo crime. Olha só, está chegando o momento dos cãezinhos fujões aqui no plantão. Vamos nessa. Tem cãozinho desaparecido. A primeira de hoje é uma cadelinha linda, né, gente? Olha só, a Julie. A Julie está desaparecida, gente, desde o dia 6 desse mês. Ela é uma Yorkshire, né? Ela sumiu de uma casa lá na rua João de Almeida Prata, no Jardim São Paulo, na Zona Leste. A Julie tem 4 aninhos e está com a família desde os primeiros meses de vida. Se você viu a Julie, pode entrar em contato aqui, tá? com a equipe do plantão pelo nosso WhatsApp. Eu também fiz uma postagem nas minhas redes sociais, lá no Paulo Marcelo TV e Paulo Marcelo Rádio TV no Facebook. E tem o meu telefone lá, tem o telefone da Thaís também, que é a dona, e a família. E tem uma criança que é o irmãozinho dela que está, né, fica triste, né, gente? Porque a gente apega demais nesse bichinho, né? A gente ama demais esses animaizinhos. Se você viu essa cachorrinha, por favor, entre em contato aqui com a gente. E tem mais um, hein? Tem a Trisca também. Cadê a Trisca? A Trisca é uma gata. Olha só que olhar bonito da Trisca. Os donos da Trisca, gente, é a Trisquinha, na verdade. Eles estão preocupados porque ela fugiu na madrugada da última quinta-feira. A Trisca tem dois anos de idade, possui três cores e atende pelo nome de Trisquinha, tá? Se chamar de Trisca não vai anotar a cara, porque a gata é assim. Agora se a Trisquinha ela olha. A família mora no Caio Junqueira, ali na Zona Leste. Oh, minha Zona Leste! Oh, Trisquinha, volta pra casa, minha linda! E olha só, hein? Segue desaparecida. Olha só essa cachorra que figura, gente. É a Marley, é uma cadela, Marley. Ela fugiu, né, na tarde da última segunda-feira, duas quadras pra cima da rua Pedro Augusto. É ali no IP, né, Pedro Augusto Cavini, uma das ruas mais movimentadas ali da região. De acordo com os donos da Marley, meia hora depois do desaparecimento, as buscas já começaram, só que até o momento sem sucesso. A cadela ainda tem problemas de saúde, ela tem uma hérnia na barriga, né, e tá, ô gente, não pode não, né, gente, tem que se alguém encontrou, vamos devolver, pode entrar em contato aqui com o Plantão também, que nós vamos, né, de certa forma, entrar em contato com os familiares que estão desesperados. Na 2, isso comigo, tropa. Colônia de férias é um assunto que nós vamos abordar hoje no Plantão também, né, às vezes, né, as crianças estão de férias, mas os pais, às vezes, não conseguem conciliar. E aí, onde deixar os filhos? Aqui em Poços de Caldas, as colônias de férias estão a todo vapor e a nossa equipe preparou a matéria pra você. Pois é, Paulo e todos que nos acompanham durante as férias aqui no céu do Itamaraty, assim, lotado. Criançada aproveita pra vir encontrar com os amigos, bater uma bolinha, vem até na Academia ao ar livre, fora as várias atividades que são realizadas. A colônia de férias, aliás, que já começou em toda a cidade nesta quarta-feira, com atividades gratuitas em todas as regiões. são ações significativas, né, que a gente está trazendo pra colônia de férias, aqui no céu, na Zona Leste, no Santa Rosária também, na Zona Leste, no Parque Municipal na Zona Oeste e no Caique, na Zona Sul. Nós ficamos muito felizes, né, a participação aí de diversos profissionais que levam as atividades ao público e pra toda a comunidade e que possamos estar aproveitando da melhor maneira. Nós batemos um papinho também com algumas dessas crianças que falaram que gostam de vir aqui no céu, aproveitando justamente as férias. Porque aqui são pra várias pessoas, muitas pessoas podem vir aqui. Eu jogo bola, eu faço amizade porque todo mundo tá daqui. Eu venho aqui junto com os meus amigos jogar bola, às vezes, a gente vem aqui sempre se divertindo nas férias. Eu venho andar de bike e fazer aula de desenho e artesanato e informática. Eu gosto de vir brincar, jogar bola, eu vim jogar bingo. Eu acho aqui muito legal porque dá pra se encontrar com os amigos. Aí nós batemos uma bolinha, andamos de bicicleta e todo mundo se diverte. Brincando, se divertindo. O coordenador aqui do céu falou um pouquinho sobre as atividades que são realizadas e até mesmo sobre tudo isso que será incentivado durante essa colônia de férias. Aqui especificamente nós teremos bastante atividade para as crianças, teremos campeonatos de futebol, pipas, oficina de pipas, artesanato, varal solidário. Durante o mês nós teremos uma vasta programação para atender toda a comunidade, principalmente as crianças que estão de recesso ou de férias, para eles terem uma opção de poder estar participando de alguma atividade ou algo relacionado. Entre as atividades específicas, tem não só para a criançada, mas também até para a terceira idade. O professor Renato falou um pouquinho para nós sobre as aulas que ele ministrará. É alongamento, é ginástica, a gente vai usar a academia ao ar livre, aqui tem um espaço para fazer caminhada com terreno plano, que não oferece risco para eles, então é tudo pensando na segurança e de passar o tempo. Como o Rolando de Feras é bem-estar, lazer, e a atividade física acaba gerando bem-estar e lazer. E o objetivo é exatamente esse, oferecer atividades diferentes, de maneira gratuita e com profissionais capacitados em vários pontos da cidade. São profissionais formados do nosso programa Poços Ativa, que atende normalmente toda a cidade e temos dentro desse propósito a parceria com a Secretaria de Esporte que vai estar dando toda a estrutura. Imagens Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo. Muito bem, tropa de elite, bacana, hein? E isso aí ajuda tanto os pais, às vezes, como eu falei. Vamos lá pro Larchop, lá na Zona Leste, com o meu amigo Gabriel, porque as promoções não param. Linha de porcelanatos você só encontra no Larchop, que faz parte da rede de Minas, né, fala a verdade, querubini, tá construindo, tá reformando? A sua parada obrigatória é lá no Larchop, tá bom? Tem entrega pra Poços de Caldas e Região e lá você economiza e paga no cartão em até 10 vezes. Vai lá, fala com a Pathy, a Tati, as meninas das vendas, que são, olha, atendentes de primeira linha. É Larchop, é Rede de Minas, é a marca da construção, mas abraços pra mim, ai, eu quero mandar abraço pra toda a região, lá no Itamaraty, a Maria, Paulinho, me chamou de Paulinho, ganha coraçãozinho, ela tá falando, o quê? gostamos muito de você e do seu programa, manda um abraço aqui pro povo do bairro Itamaraty, eu sei que a nossa audiência é grande, ô povo bacana, muito obrigado pela audiência, Maria, beijo teu coração, minha amiga, pra toda a família aí, tá? Mais uma mensagem, por favor, Ana Paula, olha só, vamos agora pra Vila Matilde, atravessando a cidade, boa noite, Paulo, manda um abraço pra minha mãe, Francisca, e meu filho, João Pedro, João Pedro, meu amiguinho, e a dona Francisca, dá licença, dona Francisca, beijo do coração da senhora, hein? Mais uma mensagem, dá tempo ainda, lá no Country Club, olha só, a Ana Luísa, boa noite, Paulo, Deus abençoe você, amém, e nós estamos de plantão, daqui a pouco eu volto com a parte final do programa, até já. Voltando aqui, plantonista, tá chegando agora, vem falar comigo aqui, que eu vou pra Artipel, Volta às aulas, maior volta às aulas de Poços, de Caldas e Região, é na Artipel, olha a loja da Rio de Janeiro, que loja linda, tem muita promoção, esperando por você, nas duas unidades, inclusive, lá na Assis também, 674, você sempre sendo bem atendido, olha só, bolsas da Kipling, parcelamento, e até 10 vezes, sem juros do cartão, é a garantia de melhor preço da cidade, é na Artipel, segue lá no Instagram, arroba, Artipel Papelaria. Gente, lá no Complexo Esportivo da Zona Oeste, uma trave, caiu, não é isso? Fecha não comigo, que eu tenho imagens, olha aí, perigo aí gente, essa trave caiu, é uma trave da quadra do Complexo Esportivo, lá do Country Club, na manhã de hoje, de acordo com o secretário de Esportes, Wellington Guimarães, assim que o problema aconteceu, os servidores da pasta já foram acionados para fazer a retirada do objeto e manter a segurança no local, né, ainda segundo o secretário, apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido, já teve caso, inclusive, pode votar comigo, já teve caso, inclusive, da, não aqui em Poços, mas da trave cair, bater numa criança, é um perigo danado. Hoje também teve eleição da CIA, Associação Comercial aqui de Poços de Caldas, movimentação por lá e a nossa equipe foi acompanhar de perto. Exatamente, Paulo e todos que nos acompanham, essa votação aconteceu na tarde dessa quinta-feira aqui na sede da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, a CIA. Com chapa única, a votação se estendeu até às 18 horas e todos os associados que estivessem em dia com a CIA têm o direito do voto. Houve a chapa única, um consenso entre a diretoria e os associados e ficou a chapa única. Agora, todos os associados que estão em dia com a associação, eles têm direito a voto. Por ser chapa única, nós conversamos com o atual presidente e também que continuará o serviço, Carlos Cobra, que comentou um pouco do trabalho já oferecido e da satisfação de poder, mais uma vez, estar representando os empresários. É uma grata satisfação poder ficar aqui mais um mandato. Significa o apoio dos associados, dos companheiros. A gente está terminando, concluindo um trabalho, inaugurando um novo auditório. A gente fez as plataformas digitais, de todas as mídias. Agora nós temos, inclusive, o aplicativo da CIA. Então, foi muito bacana. Estou muito feliz. O vice-presidente Giovanni Granato também falou conosco e até mesmo sobre a possibilidade neste próximo bienio de mais associados estarem junto à CIA. O associado, ele sempre tem um benefício, ele sempre tem uma diferença dele ser um associado, ele ter esse respaldo. Isso para ele é muito bom. Nós conversamos com alguns empresários que vieram exercer o seu direito do voto. Já vim aqui, já dei meu voto, dei minha contribuição. É muito importante, é tudo empresário, está associado a uma associação que represente a classe e participar também. Eu faço parte sempre das reuniões e a gente sabe da importância de, no caso de hoje, da continuidade do trabalho. Um trabalho sério, o presidente Carlos Cobra sempre deixa tudo muito claro nas nossas exposições, nas nossas reuniões. Então, eu desejo mais um período para ele de sucesso para que tudo corra bem. E para esses próximos dois anos, já alguns objetivos, metas, para a diretoria e presidência da CIA. O Brasil é um país empreendedor, é um dos países que mais empreende no mundo, mas é um dos países que mais fecha a empresa também. Então, como que nós queremos atuar? Não só com as startups, com as novas, como com as antigas empresas, empresas de família, atuar com informação. Então, a gente está linkado em institutos de pesquisa, universidades, para trazer informação. A informação faz diferença. Ela, mais a tua atitude, é o segredo do sucesso ou do insucesso na empresa. Legal, hein, gente? Boa sorte aí ao Cobrinha, nosso amigo Cobrinha. Vamos lá, para a sertaneja, tem promoção chegando por aqui. 2020 já chegou e será um grande ano para você e para a Casa Sertaneja. Eu convido você para vir aqui na loja para conhecer o Super Saldão de Janeiro. Ofertas incríveis das melhores marcas, televisores, smartphones, roteadores, ventiladores, além também de piscinas, com os melhores preços da região. Tudo isso negociado diretamente por mim, Luiz Felipe. E eu me comprometo com você que em 2020 nós não vamos perder negócios. Vem pra cá! E não dá tempo de mais nada, é só agradecer essa nossa equipe que é maravilhosa. Obrigado, nossa produção. Muito obrigado pela atenção dada ao plantão hoje. Tropa de Juliano, muito obrigado, meu irmão. Você é demais também. Querubini, seja, pode falar, é re-bem-vindo. Eu vou usar um termo diferente por querubini. Seja re-bem-vindo, está bem querubini, está feliz, está bonitinho. Nosso cabelinho raspado. Muito obrigado a vocês também que ficaram conosco nessa quinta-feira de muito calor aqui na cidade. Eu volto amanhã, sabe que horas? Nove da manhã, na Labande FM com o Manhã Show. Até lá, fica com Deus! Tão 47, apoio cultural, oral sim, sua referência em implantes dentários, Alcoa. Tão 47,